Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. O Governo autoriza montantes de mais de 180 mil contos para despesas do Ministério de Infraestruturas para a realização de obras no quadro do Fundo de Sustentabilidade para o Turismo. Outra resolução aprovada na reunião semanal do Executivo é o Plano Diretor do Sector Energético, que vai de 2018 até 2040. Uma meta que o Governo considerou mais realista do que a anterior que fixava o horizonte de 2021. A atual taxa de penetração de energias renováveis no país é de 18% e o Governo pretende atingir os 30% com o Plano Diretor do Sector Elétrico através da integração das energias renováveis, mas sem excluir os combustíveis fósseis. Quanto à autorização concedida ao Ministério das Infraestruturas para a utilização de mais de 180 mil contos, o montante será aplicado em obras no quadro do Fundo de Sustentabilidade para o Turismo e destina-se à requalificação de dois lotes nos bairros de Alto de Santa Cruz e Alto de São João, na Ilha do Sal.